Talvez rezando ele resolvesse isso. Vamos falar com a Cristal sobre o acidente? Cristal, teve vítimas? Sim, Fernanda, teve uma pessoa morta nesse acidente, que foi o motorista, que foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora. 15 pessoas ficaram feridas e gravemente feridas. O acidente foi durante a madrugada deste sábado na rodovia BR-050. As vítimas foram socorridas por equipe do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia. Foram encaminhadas para hospitais de Catalão, Ipameri e Cristalina. A polícia acredita que o motorista teria dormido ao volante. E para dar mais detalhes sobre esse caso, nós vamos assistir agora uma entrevista com o Tenente Franco. Ele vai dar mais detalhes sobre esse acidente. A próxima cidade de Campo Alegre é, entre Cristalina e Campo Alegre, o ônibus trafegava de Teresina, no Piauí, com destino a São Paulo. Isso segundo informações de passageiros do ônibus. Segundo também informações, eram três ônibus que trafegavam em comboio. E próxima cidade de Campo Alegre, antes de Campo Alegre, este ônibus perdeu o controle, o condutor perdeu o controle e o ônibus acabou tombando. E deste tombamento nós tivemos várias vítimas atendidas. Cerca de 15 vítimas mais graves foram atendidas e transportadas. E, infelizmente, uma vítima veio à obra. Chegamos a transportar três vítimas. Uma em estado mais grave, ela teve um esmagamento em membro superior direito, ou seja, no seu braço direito, e outras duas vítimas com ferimentos leves. E elas foram transportadas até a cidade de Catalão, ao pronto-socorro da Santa Casa de Catalão. Então, a causa, o estado do condutor, o que causou o acidente, nós não temos essa informação, só através de perícia. Seguem as investigações, então, para apontar as causas. Obrigada pelas informações, Cristal.